A partir de hoje, o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 é obrigatório em locais públicos e estabelecimentos no estado de São Paulo. O primeiro dia de obrigatoriedade de uso de máscara no estado de São Paulo teve bastante adesão na capital. Eu já usava já, assim que começou a pandemia. Eu estou usando para proteger todo mundo, né? Não tem jeito, tem que usar. A gente percebe que muitas pessoas não estão conscientes desse grave perigo dessa pandemia. Dentro de veículos particulares, não é preciso usar a proteção. Mas em ônibus, táxis e carros de aplicativo, assim como em qualquer local público, não tem desculpa. Eu que tirei, porque me sofoca. Eu não gosto também da máscara também. Aí eu prefiro não usar, né? Talvez eu use só no transporte público mesmo. Mais do que cumprir uma determinação, o uso da máscara representa a proteção. Para que a eficácia seja a maior possível, é preciso utilizar de forma correta, como tocá-la apenas pelo elástico e sempre com as mãos limpas. Essas máscaras, elas têm o objetivo de tampar nossas narinas e a boca. Então a posição dela não interessa muito se ela está um pouquinho torta, se ela está um pouquinho para cima, para baixo. O que ela tem é que tampar, vedar completamente as narinas e a boca. Se estiver fora do lugar, a máscara mais atrapalha do que ajuda. Quando for tirar para comer ou beber alguma coisa, você pode tirar ela de um lado só do ouvido. Não faça, não deixe a máscara no pescoço. Ela contamina a parte do seu pescoço. O tempo máximo de uso da máscara de pano é de até 4 horas, desde que não esteja úmida. Quando for trocá-la, dobre o lado externo para dentro, pois é o mais contaminado. E armazene em um saquinho. A lavagem deve ser diária. Deixe de molho em água sanitária diluída por 20 minutos e depois lave com água e sabão. Deixe secar em local arejado e passe com ferro. E lembre, a máscara é só uma das medidas necessárias para o enfrentamento do coronavírus. Nós temos hoje três armas contra o coronavírus. O isolamento social, o uso de máscara e a lavagem compulsiva das mãos. A máscara, ela protege, protege você e protege o outro. Portanto, use sempre a máscara.